O que vamos aí? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e veja os outros vídeos aí. Tem mais de 50 vídeos com a EFA mostrando pra vocês. Isso aí rapaziada do canal, mais um vídeo aí. Vamos estar fazendo aí mais um frete, vários frete fazendo, mas hoje em dia vamos dar uma mudada. Vários roteiros diferentes aí e a gente acaba acrescentando aí também algumas experiências aí do dia a dia. Vamos estar pegando aqui um sofá Itapevi e vamos estar levando pra Carapicuíba. Já tem aí dois anos e meio com a EFA, três manutenção. A primeira manutenção, quando eu peguei ela, fiz aquela revisão, correia dentada, correia do alternador, óleo, troquei a lona do freio. E eu tô aí, ó, fazendo várias corridas. Várias corridas mesmo. Vamos entrar aí no condomínio aí, fazer mais um carreto aí. Isso aí pessoal, ó, deixa o like, se inscreva no canal e estamos chegando aí, ó, no condomínio aqui. Vamos, o valor da corrida. Tem um aplicativo de táxi que também bate o valor. E o sistema aqui dos fretes mesmo, dos carreteiros, que eles multiplicam o valor lá da quilometragem. Vezes seis. Vou deixar aqui o link aqui, ó, o vídeo aqui, ó, pra você pesquisar. E pra você aí, ó, ver essa dica aí, muito boa, viu? Pra você saber calcular os valores aí, pra saber se você tá calculando certo. Ok? Agora aqui a gente vai parar, vai tá colocando aí o... O sofá na EFA. Vamos tá seguindo o caminho aí pra colocar o de entrega. E vou tá dando mais dicas aí, mais experiências que eu vou tá falando sobre a EFA. Fique até o final do vídeo, deixa um like, se inscreva. Dá aquele joinha, pode deixar um comentário aí que eu... Compartilho esse vídeo. E vamos colocar o... O produto aqui no caminhão. E vamos ver como que vai... Vai ser a distância também. Aí, pessoal, a EFA. Colocamos o sofá gigante nela. Deu perfeito. Olha aí, ó. Ficou legal, hein? Agora vamos aí, vamos lá fazer a entrega. Vamos pra Itapevi agora. Vamos que vamos. Olha aí. Rapaziada. E a gente pegou uma subida monstra. Colocar a primeirinha aqui e fazer ela forçar, porque... Mas pensei que não ia subir. Essa subida aqui. Glória a Deus. Vamos que vamos. É isso aí. Glória a Deus. Vamos que vamos aí pra mais um frete aí, abençoada. Vamos pra Itapevi. É isso aí, pessoal. Você que tem a dúvida aí de comprar uma EFA, tal, né? Só ver os vídeos aí da EFA cinza. Tá conhecida já. Passando nos lugares aí. O pessoal já, ó. E aí, garoto? Aí sim. Olha o canal. Ela é muito boa, viu? Motorzinho, ó. Olha o barulho, ó. Esse aqui é um motor sequinho. Sem vazamento. Sem nada. Então, ela tá, ó. Reguladinha. Gasolina. Coloca gasolina boa também. Não tem essa de mais barata. E é isso aí, pessoal. Só satisfação. Olha aí, ó. Estamos que temos aí no condomínio. Olha que legal aí, ó. Fazendo as entregas no condomínio. As retiradas também. Padrão. Olha que chique aí, ó. Ah, garoto. Vamos que vamos. É pra tal, né? Vamos por mais um vídeo aí, pessoal. Manutenção. Gastei pouco. Qualquer mecânico mexe nela. As peças. A compra no Mercado Livre. Tem algumas lojas que você já encontra também. E o pós-venda dela é fácil de você vender, entendeu? Não é aquela que é difícil. É um motor chinês. Mas qualquer mecânico mexe nela. Então, já... Vamos ver se vai ser difícil sair aqui da portaria. Já voltamos com o vídeo aí. É isso aí, pessoal. Já estamos rodando aqui. Já tem uns 15 minutos. Na verdade, 10 minutos, né? A corrida era 8 quilômetros. Já rodamos 4 quilômetros. Tem três coisas no caminho à sua frente. Olha aí, ó. Já estamos aí com... 4 quilômetros rodados, já. Já estamos chegando, já, pessoal. Isso aí, pessoal. Compra a sua EPA tal, né? Eu ia comprar uma daquela ali, ó. Bonitinha, ó. Essa aveirinha ali, ó. É. Procurei aquela... Aquela outra S10, range. Mas aí é muito grande. Não queria investir muito. Pra começar, comprei uma chacainha. Uma chacra. Pequenininha. Aí eu queria levar algumas coisas pra lá. Aí eu falei, ó. Vou comprar um carrinho desse. E aos poucos eu vou estar levando mesmo. Conforme vai fazendo, ó. Eu acabei ficando com ela. Acabei mudando a rota. Acabei não construindo lá. Comprei uma chacainha na praia. Passo algumas entregas lá na praia. Levo algumas coisas minhas também pra praia. Tem um vídeo aí indo pra Guarujá. 100 quilômetros. Tem um vídeo também em 170 quilômetros. Papel Tioga, bora, bora. A Sano Riviera lá. Top as praias, hein. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa um like. Você vai gostar aí do caminhãozinho. Como eu falei aqui, ó. Você pode fazer várias coisas nela. Tava faltando a tampinha. Coloquei ali uma bolsa. Uma armitex ali, ó. De marmita. Aí dá pra colocar água gelada. Dá pra colocar alguma coisa quente ali também. Que conserva. Abaixei isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo, ó. Aí ficou tipo como um porta-treco. Olha aqui, ó. Tipo um porta-treco. Tá vendo, ó. Vai abaixado, ó. Console aqui, pessoal. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Um console. Apoio de braço, ó. Pra colocar as coisas aí também. Investir, né. Fazer alguma coisa nela. O banco traseiro foi levantado. Colocou uma caixa selada no meio. Tem um sozinho aqui. Colocou uma caixa selada no meio. E eu acabei usando as duas laterais. Pra fazer tipo um gavetão, assim. De colocar coisa. Guardar algumas bagunças. Entendeu? Ficou legal mesmo. Top. Surpreendico aí vocês fazerem isso também. Vou tá postando um vídeo. Mostrando esse detalhe. Algumas alterações aí que você pode tá fazendo nela. Econômica faz 17 aí. Eu li um quilômetro. Já chegou a fazer 20 na estrada aí. Porque você mantém aí. Ela é um motor mil. Na verdade é menos do que mil, né. A cilindrada que bate isso daqui é... Tanto é que a habilitação é de carro. Você pensa que a habilitação dela muda... Pra caminhãozinho, ó. Pra caminhão. Não. Pela... Pela potência dele aqui. O peso. É a mesma de carro. É isso aí, pessoal. Vamos tá entregando aqui. Descarregando. Vou tá mostrando aqui. Vocês vão tá vendo aí. A mais uma entrega da EFA aí. Foi cobrado R$ 150,00 em 8 quilômetros. Isso aí, pessoal. Mais um frete concretizado. Com sucesso. Eu tudo certo aí. E é isso aí. Vamos ver se tem mais algum pra fazer aí. Vamos pro próximo. É isso aí. Fletes, manutenção barata. Pós-venda. Peças no mercado livre. Qualquer mecânico mexe nela. Não é um motor difícil. As peças você encontra no mercado livre. Ou até em algumas lojas. Já encontrei já... Freio. Uma pastilha de freio. Já encontrei em várias lojas já. Às vezes você pensa que é difícil. Hoje em dia, manutenção. Você dá uma boa manutenção nela. E dificilmente vai te dar dor de cabeça. Problemas. E é o que eu venho fazendo com ela. Retorno garantido. Manutenção em dia. E olha o barulho do motorzinho. Tá daquele jeito. Reguladinho. Sobe subida. Eu tenho um vídeo com ela aí. Subindo cada subida. Subida de barro. Subida com bastante pesado mesmo. Bastante coisa. Fizemos um vídeo aí carregando uns pisos. Agar maço. Saco de cimento. Estava batendo 1.058 quilos. Com a gente, né? Eu e mais um rapaz que comprou aí, ó. Que contratou o serviço. É isso aí, pessoal. Deixa um like. Se inscreva no canal. E cada vídeo meu aí, ó. Tem vários vídeos aí. Eu gostaria que vocês vissem. É cada ocasião aí. Cada experiência nova, diferente. Várias dicas aí pra você que quer comprar a sua. Vale a pena, viu? Fique com mais um vídeo aí. E vamos ver se tem mais algum frete pra me colocar aqui. Que seja diferente. Pra gente gerar mais comentários aí. Mais experiência aí com ela. Com o dia a dia. Isso aí, pessoal. Já entregue aí o sofá. Primeiro frete. Agora vamos fazer mais um frete aí. A passageira acabou de mandar um WhatsApp aqui. Ela tá vendo o endereço que não sabe pra onde que é. Também não sei o que é que vamos buscar aí. Aí é assim, ó. É referência. Vou montar um grupo aqui. Escrever carretos. Começar a adicionar umas pessoas aí que... Que eu fiz alguns fretes, né? Ó, quando você precisar, é só me chamar. E é isso aí. Vai virar corridas uma atrás da outra aí. Ó o B.O. aí com um carro novo aí, ó. Nossa, olha aí, ó. Rebaixado, soltado. Ó o que que deu aí. Tá vendo? Ó, ó a despesa. Uma moto pra coelho aí, ó. Barulheira. Vamos que vamos aí, pessoal. Vamos pra mais um frete aí. Vou tá passando mais detalhes aí. Da próxima corrida aí. É isso aí. É só alegria. É só benção. Só frete. Essa corrida aqui ficou 80 reais. É bem próximo. Bem próximo mesmo. Foi marcado aqui 9 quilômetros do endereço que tava. Então, cobrou baratinho. Pra mulher não... Parece que foi uma doação. Eles falam que foi doação, né? Mas não tem cara que foi doação, não. Mas é isso aí. Estamos aqui pra fazer corrida. Como ela é econômica, a gasolina deu uma baixada agora. Deu pra ganhar uns 60, 70 líquido aí. Não gastei nem 4 litros nesse frete aqui. Vamos pra próxima aí. Lembrando, pessoal. Peças dela você compra no Mercado Livre, hein? Eu tenho um vídeo específico aí falando das peças. Das manutenção. Valor que é cobrado até. Porque a manutenção dela não é cara. A gente pensa assim. Ah, não é qualquer um que mexe. Motor chinês. Rapaz, você soubesse. Esse motor aqui é como se fosse um motor 1300. Que a gente conhece aí carburada aí. O mecânico falou, né? Que é fácil de mexer mesmo. É bem simplificado. Debaixo dos bancos aqui. É isso aí. Vamos que vamos pra mais um frete. Mais um frete aqui, ó. Vai tá indo pra igreja. A gente tá retirando mais algumas coisas pra levar pra outro lugar aí. É isso aí. Glória a Deus. A gente tá assistindo esse vídeo, abençoe também o Senhor do Reino. Quanto mais você abençoar o Reino, mais você vai ser abençoado. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Com mais um vídeo aí. Pra você abençoar. Quanto mais Ele te dá, mais você abençoa. Vai chegar na tua mão as bênçãos de Deus. E aí, pessoal. Chegamos aqui pra deixar numa igreja. Fazer uma sala lá pra igreja. É isso aí, pessoal. É. Deus abençoa. Glória a Deus. Mais um frete aí. E o primeiro frete depois do conserto. Do rolamento. Do freio aí. Do disco. Da lona de freio, né? Pastilha. E aí, vamos pra cima dos fretes aí. É isso aí, pessoal. Deixa um like. Se inscreva no canal. Vou deixar mais algumas informações aqui. E fechar o vídeo de hoje. Pessoal, mais um frete aí. Vamos tá levando umas portas. De Itapevi pra Osasco. Aí, ó. Tá bem... Vai lotada hoje, hein. Vai levar bastante coisa aqui, ó. Ah, é a Fatal, né? Com todos... Mais um frete aí. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos pra entrega. Mais uma bonita aí, pessoal. Bonitinha essa, hein. Da mesma carroceria dupla. Ó lá. Vamos ver que fobe, né? Aí, garoto. Aí, ó. Té, tê, 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 tê. Té, tê, tê. Té, tê, tê. Tê, 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 tê